Fala galera, Russell Player aqui trazendo mais um vídeo pra vocês e dessa vez eu estou aqui jogando The Micro Raptor. Na verdade ele é só o modelo do Austro Raptor, só que muito, muito pequeno. Aqui tem um filhotinho até de espina, vou morder ele aqui ó, morder pra ele se ligar. E aqui já tem um Zippo também, um do lado do outro aqui, não sei o que eles estão fazendo. Tem um Magnatiranus ali também e tem um... What the fuck, vai pra lá. Olha o tamanhozinho da gente, na verdade, a gente é menor que... Olha, a gente é menor que a carcaça, velho, é muito pequeno, sério. Ele está agressivo pra mim já faz tempo isso aqui. Eita, estão morder? Vou ameaçar ele aqui ó. Ameaçando. Eita, estão brigando ali ó. Nossa! Nossa, o Giga... Nossa, o Giga Tóxico acabou de atacar o coitado do... Não, já era. Deitou. Vamos comer, vamos comer. Eu acho que buga, vocês viram que buga né, quando a gente chega perto da carcaça. Aí ó, estou comendo agora. Se bem que eu não preciso me alimentar né. Ó, chegou outro aqui ó. Vou dar amizade. E aí? Beleza? Caraca, a gente é micro-raptor mesmo, galera. Pequenininho aqui ó. Toquinho. Ele também tem um som diferente, quer ver? Eu vou apertar 4 ó. Ó. Consegue sutar? Aí o 3 já é mais grosso. O F. É o mesmo né, do austro-raptor. E o 1 também. É só o 4. E o 3 diferente, no caso. E a gente é bem menor né, e a skin é totalmente diferente. É basicamente um austro-raptor miatura, pequeno. Mas aqui eles chamam de micro-raptor, no caso. Caraca aí. O cara acabou de atacar ali o outro. Vamos lá, vamos lá. Vem. Mandar amizade, na verdade de socorro. Pra ver se o outro micro-raptor vem. Ué. Sumiu o micro-raptor. Ah galera. A gente nasceu aqui no frenesi né. Eu acho que a gente tá no... É, no lago central. Que é bem ali ó. Onde é que esse... Ipo-espino aí tá indo. Deixa eu morder a perna. Olha, ali é do tamanho da unha dele aqui ó. Praticamente. Vamos ver a velocidade aqui do nosso micro-raptor. Vamos lá. E... Foi. É rapidinho até hein. Me fizeram um ninho aqui ó. Eita. Tá ameaçando aqui. Calma. Relaxa. Morder aqui só pra zoar. Será que eles vão ficar muito bravos se eu quebrar o ninho? Eu acho que eles vão ficar muito bravos se eu quebrar o ninho. Ah tá, outro. Tô mandando amizade. Vocês viram ali ó. Olha o sangue do... Olha o sangue dele. É tipo um sei lá. Parece um plasma. Esquisito. Deitou. Nossa. O outro deitou ali. Eu vou morder ele. Ai caraca ele tá vindo. Nossa ele quer me pegar. Ele quer me pegar. Ai não, 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 não. Não, não, não. Ah galera. Nossa. Nossa galera, sério. Agora eu fiquei triste. O cara me eliminou na cara dura sem mais nem menos. Eu vou descer aqui então e pegar o microaptor pra vocês. Beleza? Vamos lá. Eu já nasci com outro aqui ó. Já nasci. Vamos pegar esse. Vamos atacar ele. Morde, morde. Vamos caçar ele. Vamos caçar. Já nascemos aqui na... É bom que a gente já tem já. Já tem já uma comida pra gente. Morde, morde. Toma. Ai, tô mordendo ele. Tô mordendo. Será que a gente dá dano? Nem se a gente dá dano. A gente é micro. Acho que não. A gente não dá dano, galera. Ah, caraca. Ai, caraca. Não, 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 não. Aquele ali foi o que me eliminou. Eu tinha visto aqui ó. Ah, ali. Cara, eu sou muito cego. Nossa, eu sou muito cego. Eu não tinha visto essa carcasa. Caraca. Porque a gente não precisa comer, né? Mas é bom a gente ficar já em volta. Eu tinha visto outro micro-aptor por aqui. Onde é que ele tá? Ele tá aqui ó. Achei. E aí, beleza? Ah, sumiu. Desapareceu o cara, velho. Que maluco. Bom, vamos descer lá. Nos... Ahn... Nos juntar, né? A galera. Voltar aqui ao pelotão. Eu só tenho que cuidar aquele espino. Porque ele me eliminou da última vez. E deve ter eliminado também o coitado do... Do Pac. Que eu tô tentando... Ah, não, tá aqui, né? Eu tô tentando eliminar. Eita, o Pac tentou me atacar, velho. Ai, eu tô tentando me atacar. Toma essa. Oh. Eliminaram ele. Vamos comer, então. O Ruta foi lá e mordeu ele, velho. Aí, ó. Aí a gente já tá 100%, então tá tranquilo. Eu tô bem rosita. Minha corzinha aqui, ó. Rosinha. Rosa Choque. Rosa Pink. E aí, beleza? Mandar amizade aqui pro... Olha que cresceu, cara. Nosso lado. Micrinho. Beleza. Vamos tentar ir pro log central aqui, ó. Vamos ver se tem outros da nossa espécie. Pra gente se juntar, se misturar a galera. Correr, vamos lá. Eu tô ouvindo alguma coisa. É o outro, é o outro. Beleza. Aceitei aqui, apertando o F. Deixa eu ver, tem... Será que tem... Será que tem mais? O que ele tá fazendo? Vou dar amizade. Beleza. Bora. Eu apertei 3 sem querer pro cara. Então, eu não queria que ele achasse que... A gente fosse... Sei lá. Tentar atacar ele. Se bem que a gente é o Micro, né? Então, ele não consegue fazer nada. Basicamente. Aí, ó. Ele já tá 100%. Eu acho que a gente nem perde... Sei lá. Acho que a gente não... Não toma... Dano de fome. Não baixa a fome nem nada, eu acho. Sei lá. Vamos correr. Pra cá, vamos pra cá, vamos pra cá. Corre, corre. Vamos ver se tem mais alguma coisa pra cá. Ali, ó. Ali tem um giga... Tóxico. Vamos lá, descida aqui. Vamos atravessar? Vamos, Oney. Acho que vamos, né? Eita. Vamos atravessar aqui. Pegar uma velocidade. E... Deu. Vamos lá. Eu tô com um amiguinho aqui agora. Tô com um amiguinho Uta. Corre. Deixa eu ver. Pra cá. Bora, 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 bora. Vou correr. Eita. Nossa, eu achei que tava vindo pra cá, velho. Eu achei que aquele giga toxico tava vindo pra cá até pegar o Uta Thunder. Deixa eu ver onde é que a gente vai. Aqui tem o ovo, velho. Será que é deles? Não sei. Parece que seja, né? Parece que o Magnat tá indo atacar o hipoespino. Acho que eu vou ficar deitado aqui, ó. Me juntar, galera. Ai, que susto. Achei que o cara ia vir pra cima. Ih, olha lá. Parece que o Magnat tá indo atacar o hipoespino. Eita. Vou passar por baixo aqui. Vou morder, vou morder. Vamos ajudar. Vamos ajudar. Olha o que tá andando aqui. Toma essa. Toma essa. Nossa. Ajudamos muito, né? Bota ajudar. Bom, galera, a gente vai ficando por aqui. Então, espero que você tenha gostado, se divertindo. Por favor, deixe seu like, comentário, se inscreva no canal, caso ainda não for inscrito. Grande abraço a todos vocês. Eu só queria mostrar aqui essa novidadezinha. E, na verdade, é só o Astro Raptor, só que menor, né? Uma versão menor dele colorida, super micro, na verdade. Por isso, The Micro Raptor. E, bom, então, espero que você tenha gostado. Não esqueça de deixar o seu likezão, se inscrever no canal. E, também, principalmente, ativar o sininho pra você receber as notificações dos próximos vídeos. E, fazendo assim, você ajuda o canal a crescer ainda mais. E, também, recebe a notificação aí do YouTube. Ele vai saber que você vai querer assistir esses vídeos épicos aqui, todos os dias. Ok? Então, é isso. Muito obrigado. Até mais. E... Tchau. Fui. Tchau. Tchau. Tchau.